Green, green, I know the Droid boy, see? Ataca a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, toca, toca e faz o gol Pega a bola, dribla, dribla e faz o gol Pega a bola, chuta, chuta e faz o gol E se não marcou, faça o show Galera vibrando, galera pulando Continue tocando Por quê? Porque é só assim que a galera vai continuar Driblando e torcendo pro jogo ficar supremo Ataca a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Pega a bola, fintaca a bola e marca o gol Bo 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 Ataca é a bola No final do gol Inique a bola, dibinar o gol Bo 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 Ataca é a bolaわ Inique a bola No final do gol Bo 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 Aática é a bola No final do gol Bo 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 Eu estou obstruindo, Marriage �atando, acompanhando, Gore me esplicando, me concentrando no giro me desenho kikik de bord Eu estou rebrando, atcando,μ offshore at komme, & Spielando dentre, journey Mark faster As you go Não 말だ benim life Briefe de paying, finished play E mal guidance Kikik de bord Eu estou premando en Grange Como animando a empresa Fό而 não pil produceras Mique ensureaás a bola No more 떠�гр 주� Pega a bola, toca, toca e faz o gol Pega a bola, dribla, dribla e faz o gol Pega a bola, chuta, chuta e faz o gol E se não marcou, faça o show A galera vibrando, a galera pulando Continue tocando, por quê? Porque é só assim que a galera vai continuar Driblando e torcendo pro jogo ficar supremo Attaque a bola, fintaka a bola, ele marca o gol Play, 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 shoot, 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 dribla, 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 dribla Mark de gol, mark de gol, touch de gol, touch de gol Play, 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 play Mark, 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 mark Mark de gol, ligro, green, green I know the droid, du poissier Attaque a bola, fintaka a bola, ele marca o gol Play, 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 play Play, play, play Play, 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 play May também Obrigado.